Atenção, uma mulher é assassinada em Vitória de Santo Antão. A polícia investiga o caso como feminicídio. O suspeito está sendo procurado ao vivo. O repórter Fábio Rapunzi que vai trazer os detalhes. O camarada já é conhecido lá de Vitória. Todo mundo sabe quem ele é, mas ele está foragido. Não é isso, Fábio? Vai lá, você está ao vivo no Cidade. Isso, André. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Existem mais uma história triste, uma mulher vítima daquele que era o companheiro dela, no caso da Andréa Maria, de 36 anos. Ele era namorado dela, a família diz que há cerca de dois anos. Ela, apesar de ter 36 anos, tinha 36 anos, tinha esse relacionamento com esse homem, que tinha cerca de 60 anos, é o que diz a família, um relacionamento de cerca de dois anos. Ela tem um filho de 10 anos, de um outro relacionamento, e tinha esse namoro com ele. Então, ele é conhecido, sim, Andréa, é conhecido na cidade, aqui, né, a Vitória de Santo Antão, cidade do interior de Pernambuco, e conhecido também pela família, já que ele era o namorado dela, e a família conhecia porque o via com ela. O que a família diz é que a Andréa não conversava muito sobre esse relacionamento. Então, eles não sabem dizer se eles estavam passando por algum problema, se ela estava sendo ameaçada de alguma forma, se ele era agressivo com ela. Essas informações a família não tem muito, né, não sabe dizer muito. O corpo da Andréa foi encontrado ontem, na zona rural aqui de Vitória de Santo Antão, foi encontrado por conhecidos. A irmã da Andréa tinha combinado com ela no domingo, que ontem pela manhã, né, na segunda pela manhã, levaria o filho bebê, sobrinho de Andréa, para a casa da irmã, né, para a casa da Andréa, justamente para que essa irmã pudesse ir ao comércio fazer feira. E pela manhã, a irmã ligou e a Andréa não atendeu. Ela primeiro mandou uma mensagem pelo aplicativo de mensagens, ela não tinha internet, não visualizou, e depois ela ligou. A irmã conta que ligou 14 vezes e a Andréa não atendia, o que era um comportamento estranho, já que, segundo a família, a Andréa tinha um hábito grande de ficar sempre atenta ao celular. Então, a irmã começou a estranhar, começou a ficar nervosa, mas jamais imaginou que isso pudesse ter acontecido, até que ela recebeu uma ligação de uma vizinha, dizendo que o corpo da irmã foi encontrado em um sítio, na zona rural aqui de Vitória de Santo Antão, região onde esse namorado da Andréa morava. O pessoal lá que mora por lá disse que viu quando os dois subiram juntos e só ele desceu sozinho, e que tinham ouvido gritos. Aqueles gritos chamaram a atenção ali da região, e, infelizmente, o corpo da Andréa foi encontrado. Ele foi esfaqueado, ela sofreu vários golpes de faca por toda a região do corpo, principalmente no abdômen e pescoço. Também teve os cabelos cortados, enfim, um cenário de muita crueldade, de muita tristeza para a família. Eu estou aqui com o Sandro, irmão da Andréa. Sandro, para vocês, como é que tem sido isso tudo? E eu queria, inclusive, que você falasse sobre o que é que vocês sabem, né? De lá para cá, o que é que a família soube que aconteceu. Boa noite para você, acompanhado aqui, todo o sentimento da nossa equipe. Boa noite é... Eu não tinha contato com ele, não, entendeu? Ela não contava nada para a gente. Eu saía com ele, não contava nada. Tudo era para ela, ficava para ela, entendeu?